Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Países da União Europeia, América Latina e Caribe reforçam compromisso para ampliar parcerias e comércio. Presidenta Dilma, na Bélgica, destaca medidas que o Brasil está tomando para fortalecer a economia. Uma delas, o programa de investimento em logística. E ainda, aumento na safra de grãos deste ano. Brasil deve colher mais de 204 milhões de toneladas. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!